Um dos grandes destaques dessa semana é a volta de That 70's Show repaginado na Netflix. Agora a série volta para os anos 90, trazendo alguns personagens da versão original de volta e contando a história de um novo grupo de amigos no porão da casa que a gente já conhece. That 90's Show já está disponível na Netflix. Um dos queridinhos da temporada de premiações no cinema chega essa semana no Star Plus. É o Menu, estrelado por Hal Fiennes, o Voldemort, e Anya Taylor-Joy. O filme conta a história de um chefe que cria um menu exclusivíssimo para um grupo seleto de pessoas, só que o jantar não corre muito bem como esperado. A Amazon Prime traz um especial de comédia apresentado por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos em Feliz Ano Novo De Novo. Os dois recebem convidados e encarnam personagens para contar histórias do dia a dia e fazer a gente repensar o passado e aquelas decisões que a gente toma. Também no Amazon Prime, Kylie Cuoco, de The Big Bang Theory, estrela a comédia romântica Ajustando Um Amor. Na história, a moça descobre uma máquina do tempo e quando ela conhece um rapaz e se apaixona, ela fica voltando até conseguir transformar ele no homem perfeito. Para conferir essas e outras dicas dos lançamentos da semana, é só acessar pausadramatica.com.br.